Olá, bom dia! O meu nome é Cristina, bem-vindos ao Books and Beers. Hoje vou-lhe-vos deixar o vídeo de opinião do livro Desconhecidos, do Taishi Yamada, que é um livro que eu fui requisitar à biblioteca agora para as leituras do mês de Abril. Não só faz parte da minha TBR de Abril, como também vou inseri-lo na Maratona Literária Celticatona, organizada pela Elsa do canal Ordem da Viz e pela Flippa do canal Flippa Books, eu vou deixar os links aqui embaixo, e para o desafio em que temos que ler um livro em que o tema seja guerra, morte, e já não lembro qual era o outro, e este insere-se na morte. E pronto, é um autor japonês que eu já conheço, eu já li há muito tempo este, que é o Em Busca de uma Voz Distante, também de Taishi Yamada. São ambos da Civilização Editora, eu comprei este na Feira do Livro há muitos anos atrás e gostei muito. Ele fala de temas sobre a morte, fantasmas, solidão, introspeção, é muito melancólico na sua forma de escrever, e eu gosto bastante disso nele. Este livro não tem sinopse, tem apenas algumas frases escritas por autores conceituados, o autor do Psicopata Americano, que nos diz que isto é uma arrepiante história de fantasmas, escrita com hipnótica clareza, de ritmo rápido, inteligente e assombrosa, com passagens de uma intensa percepção das relações entre pais e filhos, o que torna tão comovente este fascinante livro. Eu subscrevo tudo o que ele diz aqui atrás. É uma história de terror, fala sobre o tema da morte, isto gira à volta de um homem de meia idade, de cerca de 47 anos de idade, que é o Hideo, um japonês de classe média alta, ele é guionista de séries de televisão. A história é narrada na primeira pessoa por ele e começa logo na altura em que ele se divorciou, portanto, está recentemente divorciado. As coisas não correram bem na vida dele com a mulher, e ele tem um filho de 19 anos que tem uma relação bastante distante com ele. O divórcio também não veio ajudar isso. Ele é órfão de pais, ele ficou órfão aos 12 anos e então toda a ação passa-se à volta disso. Como eu já disse, há a inserção do tema dos fantasmas aqui, e ele numa das suas reflexões sobre o estado de espírito dele na altura, pós-divórcio, ele decide voltar à sua terra natal e visitar a terra num ambiente muito nostálgico, e então há um acontecimento que o perturba bastante, e perturba a ele e perturba também a nós leitores. Ao início não... O início flui muito bem, e faz-nos, começa-nos a fazer pensar sobre essas relações que existem entre os pais e os filhos, e tudo aquilo que pode ser dito ou que ficou por dizer. A nível pessoal, esta história eu tocomo bastante, porque tal como nesta história, isto tem um preço, e o que o leva, o que acontece, tem consequências graves fisicamente para o IDEO, e que nos leva a pensar que talvez seja bom. Ou não que seja bom, mas se eu estivesse no lugar dele, eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu não me importaria com as consequências para ter aquilo que ele teve, nem que fosse só apenas um dia ou dois dias. e fez-me pensar sobre a minha relação que eu tive com os meus pais e que ainda tenho. E isso é muito, muito... Eu acho isso muito enriquecedor, a nível pessoal. Portanto, é um livro que mexe connosco, é um livro que mexe com as nossas emoções, mais ainda se tiverem alguma semelhança com esta história, portanto ainda mexe mais. A forma da narrativa, como está aqui escrita atrás, é muito fluida, e isto lê-se muito bem, também é um livro fininho, mas funciona muito bem. É uma escrita muito suave, muito à moda japonesa, que introduz muito da cultura deles. Por exemplo, fala do medo, do tabu de relações com mortes e com fantasmas, e são temas que me interessam bastante. E não deixando de ser um thriller, no fim dá um twist que eu, pá, confesso, não estava mesmo nada à espera. E gostei bastante desse twist, e pronto, e depois a história acaba. Isso tudo é feito muito, muito ao nível dos pormenores. Pequeninos pormenores, há umas indicações no início, mas muito, muito subtis, muito leves. E eu nem me passou para a cabeça que isso podia acontecer, mesmo já tendo lido o autor e sabendo a forma de escrever dele, não me passou para a cabeça e gostei muito. Tal como diz aqui no início, por David Mitchell, é altamente recomendado, é uma história de fantasmas cerebral e perturbadora que me induziu completamente em erro, e a mim também. Eu recomendo este livro, 4 estrelas. Eu gosto bastante da escrita dele. E é um autor japonês. Pronto, eu já o conhecia. Digam-me se vocês já o conhecem, se estão interessados em ler. Eu recomendo. Se vocês gostam de livros que mexem com o vosso interior, leiam. Leiam. Está muito bem escrito. Deixem aqui os vossos comentários, se já leram, se não leram, se querem ler, se estão interessados. Se conhecem outros autores japoneses, assim, mais ou menos na mesma onda, eles são todos, assim, um bocado, como eu costumo dizer, avariados dos juízes. Mas eles focam e tocam bastante fundo nas emoções das pessoas, e isso eu gosto bastante. Taishi Yamada. Eu hei de começar a ler mais autores japoneses no feminino, porque também há, e quero agora enverdar por esse caminho. Como eu disse, deixem os vossos comentários aqui em baixo, façam like do vídeo, subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E pronto, eu não tenho mais nada a dizer, não percam a próxima opinião, porque nós também não. Tchau! Ah, não se esqueçam, a opinião mais completa por escrito, e com um bocadinho mais de senso, está no blog, eu vou deixar o link aqui em baixo também, ok? Tchau!